Olá, pessoal! Tudo bem por aí com vocês? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos à nossa Casa na Arte. Muito obrigada por chegarem até aqui pela companhia. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre robôs. É, vamos conversar sobre robôs porque eu, outro dia, estava em aula com os meus alunos, conversando sobre um texto, um livro, na verdade, bem polêmico, escrito pelo Jaron Lanier, que é um cientista da computação e um músico estadunidense, intitulado 10 argumentos para você deletar agora suas redes sociais. Vejam só. É um livro que eu normalmente incluo na bibliografia dos meus cursos na faculdade, porque é um livro que permite, com uma linguagem bem acessível, bem despojada, conversar sobre as implicações sociais, políticas, de mercado também, das novas tecnologias, principalmente as redes sociais mencionadas aí no título. Então, Instagram, Twitter, LinkedIn, enfim, e tantas outras plataformas que a gente sabe foram criadas com o pretexto de conectarem as pessoas do mundo todo para podermos trocar experiências, compartilhar fotos, vídeos, momentos, lembranças, fazer amizades, estabelecer vínculos e relacionamentos. Mas isso é um discurso em teoria, que na prática não é bem o que acontece, porque também sabemos, o Lanier mesmo denuncia, né, nos 10 argumentos ali do livro que ele propõe, que as grandes empresas de tecnologia, na verdade, buscam a todo custo desenvolver maneiras as mais requintadas de fazer com que nós fiquemos viciados nas redes sociais e não queiramos sair delas por nada nesse mundo e que a gente gaste o nosso tempo e a nossa energia ali. E estando ali dentro, obviamente, a gente também passa a ficar muito suscetível a emoções que não são nada positivas, né, nada construtivas. Então, a gente vive na comparação, vive na crítica, vive no julgamento, vive no medo de não conseguir o que outros já conseguiram, vive na verdade, né, sempre, não sei, e desejando o que não temos e também sermos quem não somos. E isso, é claro, faz muito mal, faz com que a gente esteja sofrendo aí sérias consequências que são muito já estudadas pela medicina, pela terapia, pela psicologia, enfim, né, por tantos ramos aí da ciência e também são noticiados aí pela mídia, né. E eu sempre gosto de provocá-los, porque principalmente os mais jovens, eu sei, tem os seus perfis em redes sociais, eles usam muito o celular em sala de aula, vocês pensam que não, mas eu não consigo atrair a atenção, né, do público aí, dos alunos por muito tempo. Então, eles estão sempre muito distraídos com os smartphones na mão e vira e mexe, eu sei, eles estão em rede social, mesmo durante a aula e também principalmente fora dela. A gente até brincou sobre quanto tempo gasta, 40 minutos, 2 horas, 5 horas, 10 horas diárias, né, fuçando a vida de um e de outro aqui e ali e consumindo conteúdos. A gente não sabe muitas vezes nem bem o porquê. E o Lenny, no livro, nos diz que nós somos, no fundo, no fundo, ratinhos de laboratório de todas essas empresas que precisariam ser o quê? Mais vigiadas, mais controladas, estarem sempre aí sob o julgo de certas políticas, né, públicas, de cada país, respondendo judicialmente a tudo o que eles fazem e, talvez, sendo mais pressionados para criarem redes sociais que sejam mais saudáveis, que, no ponto de vista do Lenny, é plenamente possível. E é o que todo e qualquer cidadão deveria, né, reivindicar. Mas, enfim, e aí, pensei. Se ele fala que somos ratos de laboratório e que somos, de certa forma, adestrados pelas redes sociais e ele também nos compara, num determinado momento, lá do livro, a robôs, aí eu me lembrei de falar um pouquinho de robôs aqui e trago para vocês um nome super importante da ficção científica, da literatura de robôs, que é o do Isaac Asimov. Não sei se vocês conhecem, né, ele tem origem russa, mas depois naturalizou-se nos Estados Unidos e lá viveu desde os seus três anos de idade, o Asimov é considerado um dos nomes mais importantes da ficção científica, ao lado, por exemplo, de Arthur Clarke e outros. E por quê? Ele produziu demais. Ele tem uma formação, né, acadêmica em bioquímica, né, doutorou-se, enfim, estudou muito, né, produziu alguns livros também, portanto, de não-ficção, mas principalmente os seus livros, né, e textos de ficção científica, que são os mais conhecidos. Inclusive, um deles, que é o Eu, Robô. Não sei se vocês conhecem, é uma coletânea que reúne nove contos que Asimov publicou, em revistas, inclusive, mas que só recebeu uma edição em livro definitiva em 1950. 1950, mas alguns textos datam aí do finzinho da década de 30, início aí dos anos 40, vejam só. Portanto, já tem quase 90, 100 anos essa obra, mas ela é um clássico. Então, para quem não conhece Asimov, não conhece narrativas com robôs, não conhece nada de ficção científica e já quer começar bem, começa por esse livro, né. O Eu, Robô é a minha indicação de hoje e eu vou falar especificamente das primeiras narrativas e dos primeiros contos que trazem na história o robô que é considerado, dentre todos do livro, o mais fofinho, o mais legalzinho, que é o Robby. Então, em todos os contos encontramos robôs os mais diversos. O Robby é considerado uma gracinha e um robô, de certa forma, ainda muito inocente porque ele é o robô babá que cuida de uma garotinha, que se apega demais a ele e é aí que começam os nossos problemas e as nossas questões. E por que começam os nossos problemas? Por sorte, Asimov, sendo um escritor muito perspicaz, eu acho, ele vê, de um ponto de vista muito complexo e completo, essa questão da nossa interação com os robôs, dos humanos e dos robôs e dessa possível amizade, desse possível fascínio entre um e outro. Porque ele próprio foi, ele já se declarou um superamante dos robôs e fascinado por robôs e máquinas, enfim. Mas ele tem também um certo pé atrás e avalia, claro, o futuro da humanidade, né? Quando cada vez mais nós estivermos com robôs à nossa volta e, de certa forma, também dependentes dele. Volta a questão do vício lá do livro que eu trabalhava em aula com os meus alunos. Quer dizer, essa dependência, a gente sabe, é ruim. A substituição da mão de obra humana por robôs que também aparece ali nos contos é ruim. A gente sabe tantas outras consequências, né? Mas eu acho que, na verdade, o ponto principal não é. Os robôs estão já suficientemente evoluídos, eles são inteligentes, eles já executam muitas tarefas que a gente não quer mais executar. E, ó, será que num belo dia eles vão revolucionar e tomar conta de todos nós, escravizar-nos e fazer com que a humanidade fique à sua mercê até que, enfim, a humanidade simplesmente desapareça, né? Do mapa, de uma vez por todas. Eu acho que o risco maior não é esse. Eu, toda vez que leio esses textos de ficção científica, fico com uma sensação muito clara, né? Pra mim, eu acho que vocês também vão concordar, né? Comigo. Não importam que os robôs sejam cada vez mais inteligentes e sofisticados e não importa tanto que eles estejam mais semelhantes a nós, humanos, porque isso a gente também sabe está acontecendo, né? É uma coisa, assim, inegável. Eu acho que o mais preocupante é, na verdade, que nós, humanos, estejamos moldando demais o nosso comportamento e modificando-o a ponto de nós estarmos deixando de fazer as coisas que costumávamos fazer e que eram, essas sim, as mais legais e as mais valiosas. Então, leio pra vocês uma cena que é super representativa disso que eu tô comentando aqui e que eu acho que vocês vão perceber. E em um dos contos em que aparece justamente o Rob, logo no início do livro, nós temos a seguinte cena. É um diálogo entre o esposo e a esposa da menina que era cuidada pelo Rob. Vejam só. É justamente isso, George, diz a esposa. Ela não brinca com mais ninguém. Há dúzias de meninos e meninas com quem poderia fazer amizade, mas ela se recusa. Nem mesmo chega perto deles, a menos que eu a obrigue. Uma menina não deve crescer assim. Você quer que ela seja normal, não quer? Quer que ela seja capaz de representar seu papel na sociedade. Você está com medo de fantasmas, Grace? Finja que Rob é um cachorro. Já vi centenas de crianças que gostam mais do cachorro do que do próprio pai. Então, não só nessa, mas em outras cenas eu percebo que o Asimov consegue construir um cenário em que a minha maior preocupação em relação a essa questão dos robôs aparece. Que é isso, né? É, na verdade, uma mãe que está preocupada porque a filha está muito apegada ao robô e já não brinca mais com crianças. Um esposo que está, na verdade, lendo um jornal e não está nem aí, no fundo, para o que ela está dizendo e que sai totalmente aborrecido dessa conversa e desse diálogo e discorda dela. Ela levou um super tempo para perceber isso. E, na verdade, o pior de tudo, a motivação dela não é a preocupação com o lado, assim, emocional, social, né? De socializar com outras crianças, cognitivo, de isolamento, que ela talvez estaria ali vivendo. Mas, na verdade, sabem qual é? A preocupação é com os vizinhos. O que os vizinhos vão dizer. E do Lenner também, sobre as redes sociais. Quer dizer, a gente sempre está preocupado com o que o vizinho vai pensar o dizer. E a gente está o tempo todo se equiparando aos vizinhos e querendo ser como eles. Ou criticá-los injustamente, de modo infundado. Enfim, aquela grande rinha de galo que é a rede social, a gente sabe. Então, esses contos do Asimov me mostram muito isso. Não importam que os robôs sejam melhores do que a gente em muitas coisas e que eles estejam evoluindo rapidamente para um cenário que talvez seja, inclusive, apocalíptico, como a gente sabe, porque o Asimov adorava, né? Fantasiar dezenas e dezenas de vezes o nosso fim. E, de repente, esses robôs saindo da Terra e povoando outros planetas e galáxias. E vivendo em sociedades organizadas e totalmente independentes e autônomas. Enfim, ele foi às últimas consequências com todo esse mundo. E isso é muito característico da fantasia de ficção científica. O que me preocupa é o nosso lado. O que nós estamos deixando de fazer, como pais, como crianças, como amigos, enfim, né? E o que a gente está robotizando na gente. Acho que é o movimento inverso. Eles estão se humanizando muito e, oh, meu Deus, talvez o robô algum dia demonstre amor, carinho, preocupação, afeto ou, enfim, angústias. Tenha lá medos e questões existenciais a serem resolvidas. A gente vira e mexe e vê projetos de tecnologia que vão um pouco nesse sentido, né? De tentar fazer o robô muito a nossa imagem e semelhança. Mas eu acho que o preocupante é quando nós estamos a sua imagem e semelhança e nos tornamos robôs porque automatizamos tudo, nos isolamos, decidimos trabalhar, estudar, pagar contas e realizar a nossa vida e viver essa nossa vida de modo totalmente anestesiados, totalmente no automático, né? Sofrendo até as últimas consequências também toda essa questão de viver numa sociedade digital com todas as cobranças e pressões que isso acarreta. E a gente não vive de modo menos robótico, menos cibernético e talvez de modo mais afetuoso com relações mais saudáveis, que é a questão do livro do Lennier também, que ele nos traz. Então agora passo para vocês essa questão, né? Quero também ouvi-los e saber o que vocês pensam sobre isso. E se vocês têm alguma solução para esse dilema, quer dizer, como é que a gente escapa de nos tornarmos robôs de certa forma e como é que a gente consegue construir uns com os outros um vínculo, uma relação que seja mais saudável e que esteja, né, de preferência distante aí das redes sociais. Prometem participar agora aqui nos comentários, por favor. E nos encontramos na próxima semana sem falta aqui na Casa na Arte. Espero que vocês tenham gostado e estejam comigo na próxima quinta. Beijos e até lá! Tchau! Tchau! Tchau!